Senhor, aqui estou para pedir o Teu perdão Me ajude a levantar e seguir Tua direção Por favor, Senhor, não me deixe assim Pois, e vê, Senhor, para mim, eu sei, é o fim Por favor, Senhor, pegue em minhas mãos Pois, e vê, sem Ti, é o fim Sei que me afastei O mundo fez eu Te deixar Perdão, pois sei que errei E hoje venho Te suplicar Por favor, Senhor, não me deixe assim Pois, e vê, sem luz Para mim, eu sei, é o fim Por favor, Senhor, pegue em minhas mãos Pois, e vê, sem Ti, é ruim Senhor, vou Te louvar Te bem dizer Vou Te amar Piedade pelo que fiz E obrigado, por me aceitar Por favor, Senhor, não me deixe assim Pois, e vê, sem luz Para mim, eu sei, é o fim Por favor, Senhor, pegue em minhas mãos Pois, e vê, sem Ti, é o fim Por favor, Senhor, é o fim Por favor, Senhor, não me deixe assim Pois viver sem luz, para mim, eu sei, é o fim Por favor, Senhor, pegue em minhas mãos Pois viver sem Ti é ruim Por favor, Senhor, não me deixe assim Pois viver sem luz, para mim, eu sei, é o fim Por favor, Senhor, pegue em minhas mãos Pois viver sem Ti Amém 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 Obrigado.